Então, dia 23 de março, aonde que vai acontecer? Vai acontecer no Excelens Eventos, então ele é um espaço um pouco restrito com relação à capacidade, então nós temos ao todo 60 ingressos, que alguma coisa já foi vendida, eu acredito que uns 10, 15% já foi vendido, e porque eu priorizei um espaço um pouco menor para trabalhar com qualidade. Então, dentro dos meus movimentos como consteladora, eu também fiz o meu movimento, eu senti que era essa quantidade de pessoas que eu precisava disponibilizar nesse momento. Para quem quiser se inscrever, como é que faz, Carla? Os ingressos estão comigo, e como eu te falei, tem alguns pontos de apoio que eu estou divulgando nas redes sociais, também tem no meu Instagram, que é Carla Manfro, estou divulgando lá os pontos de apoio das pessoas que estão me chamando, Carla, eu quero ajudar, quero participar, conta comigo. De mulheres que apoiam mulheres, sabe? De pessoas que já conhecem o meu trabalho, que já participaram dos seus processos, que já tiveram as suas transformações também, que acreditam e que sabem da minha entrega. Fico imensamente feliz com isso. Então, no meu Instagram tem os pontos de apoio para conseguir os ingressos, e também diretamente comigo. Então, vamos lá. Você, mulher, está aí nos assistindo. Se você quiser saber a resposta para esse questionamento, vou dizer assim, A verdade é que nunca te contaram sobre o empoderamento feminino. Então, entra em contato com a Carla, ali no arroba Carla Manfro. Já garante o seu ingresso para participar desse evento. Lembrando que nós gravamos esse programa. Então, se você está assistindo agora, possivelmente já venderam mais ingressos. Então, eu sugiro que você já chame a Carla para garantir, para que você participe disso. E por que não, talvez seja essa a chavinha para virar aí a sua vida, para você descobrir um pouco mais sobre você, para buscar mais, querer mais. Enfim, porque a gente não pode estacionar. Exatamente. E um dia, eu comecei. Um dia, a Rosane começou. E talvez o primeiro passo seja o mais difícil de todos. Depois vai. Então, tem um outro detalhe, Cris, que eu acho bem interessante. Porque uma pessoa me disse assim, meu Deus, quanto evento no mês de março! Aí eu falei para ela, eu disse, sim, tem bastante eventos. Se você não pode participar de todos, sente no teu coração. Qual é o evento que vai trazer aquilo que você precisa?